E aí pessoal, aqui é o Claudio, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre a calculadora que existe uma calculadora que a gente usa para calcular o quanto você precisa evoluir para conseguir atingir o próximo KL suficiente o quanto de medalha total eu tenho que ter no meu caso aqui para atingir KL 40 e tudo mais tem um site com uma calculadora que faz isso para você, você já tem um objetivo mais concreto para tentar chegar e estar batendo esse número de medalha para upar o KL aí, isso me ajudou bastante, dá para upar bem mais rápido usando essa calculadora também vamos falar um pouco do progresso que eu tive, então vamos lá anteriormente no vídeo, anterior eu estava KL 37, agora eu estou no 39 eu tinha 34 renascimentos, agora eu estou com 46, eu demorei para postar o próximo vídeo geralmente eu posto de quinta e segunda e na quinta eu acabei não postando e porque eu não tive muito tempo, agora estou postando na segunda e esse foi meu nível de KL que eu consegui upar, o que eu upei bastante foi o número de medalhas eu estava com 776B, agora eu estou com 1C482, então pei bastante medalha aí do último vídeo para cá esse foi o meu desenvolvimento, em relação à equipe, continua a mesma equipe do vídeo anterior não alterei nada, ainda não consegui mais nenhum hipo, está bem difícil de tirar só aumentei o número de medalhas dos meus dois principais eu consegui alguns bilhetes de transcedências nesse fim de semana, mas eu estou juntando eu vou precisar de mais um aqui para upar o hipo para trans 3, estou guardando e artefato, eu tinha se não me engano 2 artefatos apenas de 6 estrelas, agora eu estou com esses 4 eu tenho mais um, acho que se não me engano eu tenho mais um na loja também que eu não estou usando então atualmente esses são os artefatos que eu estou usando antes eu tinha, vamos ver aqui, eu tinha 16 artefatos usando e 17 liberado agora eu tenho 19 usando e 20 liberado então já dá para colocar mais um artefato aí, se a gente ver na loja do tempo eu consegui mais alguns, tenho esses 6 estrelas também que eu não estou usando consegui mais alguns de 5 e eu estava com quanto de 5? aqui dava para ver, acho que eu estava com 27 consegui mais 2 aí de 5 vamos ver aqui, preencheu um pouquinho mais mas nada muito significativo eu comprei a equipe de reencarnação, como vocês podem ver essa é a equipe que eu estou usando, porque todo o herói que tem trans ele aumenta 10% no ganho de medalhas então o meu hipo está dando 20% e o meu druida 10% o baterista, ele dá a medalha naturalmente se eu não me engano, ele 5 estrelas, ele dá 5% e com 6 estrelas ele já dá 10% mesmo não estando trans se eu não me engano, ele faz isso olha aqui, aumenta 10% de medalhas obtidas e como eu estou usando um de 5 estrelas eu acho que é 5%, é isso mesmo então eu estou usando ele aí eu estou usando os treinadores da guilda que servem para treinar as tropas que são esses aqui eles também dão o acréscimo de porcentagem de medalhas como vocês podem ver aqui o de 5 estrelas ele dá 2% só e o de 6 estrelas dá 5% no acréscimo então eu estou usando eles que aumentam a minha medalha e estou usando os arqueiros o ideal seria ter 12 arqueiros desse por causa daquele buff de manter uma porcentagem do piso total quando eu reviver então eu não revivo e volto para o piso 0 eu já mantenho uma porcentagem dele só que eu tenho 2 arqueiros só eu upei aqui eles para 6 estrelas e esse é meu time por enquanto se vocês repararem a diferença na hora de reviver equipe atual ela está dando 822% a mais no ganho de medalha se eu vier aqui para a equipe de renascimento ela já deu acho que 14% a mais parece pouco mas já faz a diferença e vamos para os pets meus pets eu coloquei o porquinho nível 3 upei esses dois para nível 2 na estrela número 2 consegui mais alguns pets eu já estou com o gelo o esquilo e a lâmpada mágica com uma estrela e mais alguns pets liberei mais alguns uma fileira aqui como vocês podem ver para liberar a próxima fileira é só KL 40 provavelmente no próximo vídeo eu já vou ter liberado aí eu mostro para vocês e esses são os pets que eu estou atualmente e a guilda que está indo muito bem antes a nossa guilda estava level 7 como eu mostrei no último vídeo agora está 10 já está upando muito rápido a gente já está com 50% do 10 e está sempre lotada a gente está com muito mais membros brasileiros do que a última vez que eu mostrei no último vídeo e aqueles elites que estavam aqui eles já atingiram o nível ideal para ir para a guilde principal então tinha dois elites aqui que já saíram dessa guilde foram para a guilde principal o Otofoz aqui ele consegue ir para a guilde principal também só que ele está acho que uns dois dias offline já e é mais assim que ele voltar ele já vai para a principal e eu já elegi mais alguns outros elites aqui que eu estou percebendo que o pessoal está bem ativo quem tem essa bolinha verde na frente de nome é porque está ativo no momento online e eles estão upando bastante já já eles vão para a principal também e tem bastante gringo então caso algum BR aí quiser entrar só me falar que eu acabo tirando algum gringo a porcentagem da guilde do buff de medalhas anteriormente no vídeo passado era de 180% agora já está com 230% foram 50% a mais aí então já está dando um bom adicional mesmo que você tiver KL4 que é o mínimo para entrar na guilde você já pode entrar já vem aqui que a gente coloca você na guilde que esses 230% a mais vai ajudar muito você a upar raramente a gente tem uma derrota aqui na guerra mas como a gente está em um nível muito mais alto começou a aparecer uns inimigos mais fortes como vocês podem ver aqui é tudo nível mais alto do que a nossa guilde e se você ver aqui deixa eu ver no resultado de guerra tem algumas derrotas mas a maioria é vitória ainda duas derrotas um monte de vitória então a gente está mantendo saldo positivo estamos evoluindo muito bem o KL do pessoal atual como é que está tem esse japa aqui que entrou recentemente que tinha uma vaga e eu tinha abaixado o nível da guilda para eles estarem entrando esse mefisto é BR ele entrou recentemente ele estava KL4 já está 7 e aí tem o Johnny e assim vai subindo mas a maioria do pessoal já está 20 mais se vocês repararem tudo 20 KL20 mais então a guilde está indo muito bem lembrando que quem quiser entrar na guilde é só falar comigo entra no grupo às vezes nem precisa entra no grupo se não quiser ficar no grupo ou conversar com o pessoal pega meu número lá no grupo fala comigo no privado eu adiciono na guilde também não tem problema nenhum se quiser entrar no grupo só para para estar para estar entrando na guilde ou verificando porque sempre eu estou tirando dúvidas lá não precisa nem falar nada também só para acompanhar o que o pessoal está falando também pode entrar não tem problema nenhum a gente coloca vocês aqui na guilda sem problema aí vocês falam para mim quando vocês estiverem KL4 aí assim que eu estiver online eu vou lá excluo um gringo vocês entram na guilde sem problema nenhum eu abaixo a a restrição mínima que eu coloquei 21 atualmente mas eu abaixo para 4 aí vocês vão entrando na guilda então acho que em relação ao progresso é isso eu tive um bom progresso vai do último vídeo para agora mas tem um porém que é uma semana deu de lá para cá mas agora a partir do 39 40 vai diminuir bastante o progresso vai ficando mais difícil opar e eu não vou conseguir opar uma diferença muito grande de um vídeo para o outro então é perigoso eu fazer o próximo vídeo provavelmente eu não vou estar no 39 ainda mas no futuro fazer um ou dois vídeos e ainda estar no mesmo KL não ter upado de KL porque vai começar a ficar mais complicado agora ou eu faço o vídeo com menos frequência para ver se eu consigo ter mais tempo de upar o KL para dar uma diferença para vocês mas aí a gente vê como é que vai fazer vocês vão dando opiniões aí no comentário para mim então eu vou dar uma pausada aqui no vídeo e aí eu já volto com o site para me explicar como que funciona calcular o KL como é que funciona a calculadora que isso vai ajudar muito vocês e o link da calculadora vai estar na descrição do vídeo também então até já já E aí pessoal voltando aqui com a nossa calculadora e vamos lá esse é o site essa é a calculadora dá para calcular várias coisas aqui não só o KL como o descanso do espírito e tudo mais tem bastante coisa para calcular mas hoje eu vou explicar o do KL então vocês vão vir aqui embaixo aqui tem o Master Calculator aqui é só um exemplo que eles dão para você estar aprendendo e aqui você vai na cópia porque esses que estão cadeadinho não dá para você alterar então você vai na cópia aqui e ele vai dar a opção aqui para você de dois heróis você só vai preencher mudar os que estão em verde você não vai mexer nos que estão em azul e aqui mostra a foto como é que que faz para pegar essas informações mas vamos por partes então vamos lá eu vou calcular como se fosse meu hipo do secundário no caso o que é isso aqui deixa quieto bom vamos lá meu hipo ele está trans 2 então vamos começar aqui você clica aqui tem aqui trans 2 beleza aqui tem uma lista inteira dos heróis só que tem uma questão eu acho que ela não está atualizada para os novos heróis porque aqui como está em inglês devia estar demon ice que é demônio de gelo ou algo do tipo mas não tem os heróis novos não que eu tenha visto eu dei uma olhada aqui mas não tem ainda eles não atualizaram com os heróis novos lá da lista então se você tem um time de demônio de gelo como eu já recomendei vocês fazerem vocês pegam e calculam com o outro com o dano mágico no caso por exemplo o time de demônio de gelo o dano mágico seria o cavaleiro serp que no caso em inglês é o wyvern rider aqui se eu não me engano é isso em inglês ou o espírito de gelo também se você estiver usando o espírito de gelo então você vai procurar aqui o espírito de gelo e usa ele no caso para fazer essa conta que é o ice spirit como o meu é hipogrifo vou usar o hipo então você selecionou os dois aqui aqui o medal level é a medalha máxima que quando você chega para fazer o rush você vai basear essa conta que você vai fazer no rush sabe quando você tem que esperar o buff da sua mesma espécie e tal aí você vai lá vamos mostrar aqui no caso aqui eu deveria esperar o rush de elfo para fazer aí eu pego vendo o druida e invisto todas as medalhas no hipo e vejo o número de medalha máxima que ele chegaria aí por exemplo aqui a medalha atual dele está esse tanto eu vou pôr uns dois mil e cinquenta vai um exemplo vou pôr duas mil vamos colocar abaixo então o level de medalha que o meu hipo está o máximo que ele chega é duas mil sempre quando você colocar menos essas que tem flechinha essas não precisa ou você aperta enter ou você já bota na outra aí ele vai dar uma calculada você viu que ele mudou os números aqui em tempo real aqui o gold level é o level máximo que você consegue chegar com a sua unidade atualmente eu acho que eu consigo chegar no quatrocentos quatrocentos e dez vai vamos colocar lá colocando baixo mil quatrocentos e dez aí beleza aqui o inner passion é a paixão interior paixão interior é o que eu já expliquei para vocês é esse número aqui da frente então no meu caso é vinte e cinco que o meu hipo tem então você vê aquele numerozinho verde tá se você não conseguir ver aqui que é pouco provável você consegue vir aqui na estatística outros e aí vai ter paixão interior que em inglês no caso é inner passion paixão interior aqui tá dezoito porque é o geral só que como eu tenho um elementalista na guilda ele aumenta a paixão interior aqui dos mesmos espécies dele então é vinte e cinco então eu vou lá coloco vinte e cinco aqui beleza primeira etapa tá feita aqui o knight level que é o nível de o KL o nível de cavalaria eu coloco o meu atual eu tô trinta e nove então coloco aqui trinta e nove aqui esse é o buff de dez vezes o dano você vai colocar ativado porque quando você vai fazer o rush que é que eu te falei geralmente a gente usa esse dez vezes o dano né pra pra passar os andares lembra que no vídeo do do rush KL eu explico isso né que é pra usar então você vai vir na flechinha aqui né e vai colocar activated e aqui é o hero race buff que é o buff da raça que no caso aqui o meu deveria ser o buff de elfo aqui tá humano no caso mas você vai só fazer isso esperando o de elfo então você vai esperar né vir o de elfo então você vai colocar que tá ativado também porque você vai esperar o de elfo pra fazer isso então beleza os dois estão ativos aí aqui artefato ataque buff power ele explica na própria calculadora onde você vai ver isso então ó artefato ataque power bonus esse é amarelo você vai vir aqui no herói e vai vir esse primeiro aqui ó é esse o buff eu vou explicar aqui no meu que tá em português você tá aqui no seu herói você vai clicar nele aí você vai em detalhes da unidade aqui ó e é esse aqui ó poder de ataque você segue reto aqui aí tem bônus de artefato é esse aqui que você vai colocar nesse que é o bônus do artefato que ele tá pedindo de poder de ataque então é 5.6A por cento né ó se você reparar aqui ó ataque power aí artifact buff né aí o dele é 13.4B ele colocou aqui 13.4B então vamos lá o meu é 5.6A por cento aí eu venho aqui coloco 5.6 aí eu aperto enter né e coloco aqui o A beleza o próximo é unit ataque power buff é a mesma coisa é na mesma linha só que é o do lado que tava é esse em branco que vocês repararem aqui ó o dele é 13.2% vamos vir aqui no meu o meu tá aqui do lado ó é 4.4% como vocês podem ver aí beleza vamos lá 4.4 né deixa eu ver é 4.4% A no caso então vamos colocar aqui A beleza que é o crítico damage buff é o dano crítico né que é aqui embaixo mas você não vai pegar esse 50% porque aqui é padrão você vai pegar o que tá entre parênteses que é roxinho no caso dele é 3.3B ele colocou aqui ó roxo 3.3B então vamos lá ver quanto que é o meu dano crítico o meu é 13.8A por cento né então vamos lá na calculadora 13.8 aí eu mudo aqui A vamos só conferir 13.8A é isso mesmo pronto aqui ele já calculou o já fez o cálculo do que você precisaria então eu vou explicar agora qual seria o cálculo pra você atingir ó como você tá KL39 você colocou aqui ele coloca aqui ó pra você atingir o KL40 o seu hipogrifo vai precisar ter 2140 o level de medalhas dele né no caso ó medal level ele vai precisar tá 2140 pra você conseguir pegar KL40 então aqui ó quando você for fazer o rush colocar todas as medalhas em cima do hipo ele vai ter que ter 2140 medalhas né level de medalhas 2140 pra você conseguir chegar no andar necessário pra pegar KL40 e aqui ele também mostra o tanto de medalha total você teria que ter pra conseguir ter esse investimento no hipo então eu teria que ter 1.96C de medalhas totais pra eu conseguir colocar o meu hipo nesse level de medalha então vamos lá eu atualmente vamos ver aqui pela guilda que você vê melhor eu líder eu tenho 1.4C de medalhas 1.4C você pode ver aqui também 1.4C de medalhas eu não tenho medalha suficiente pra pegar KL40 ainda então meu objetivo aqui é upar 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 quando eu pegar 1.96 que seria 1C 960B de medalhas aí eu já tenho eu sei que eu tenho medalhas o suficiente pra investir no hipo e ele atingir esse level de medalha então assim que eu conseguir pegar 1C 960 eu já atingir esse tanto de medalha eu tento achar o buff do elfo assim que eu conseguir o buff do elfo aí eu já inicio o rush aí eu vou investir todas as medalhas no hipo quando eu investir todas as medalhas no hipo ele vai conseguir atingir 2.140 assim que ele atingir 2.140 eu tenho certeza absoluta de que eu vou conseguir atingir o KL40 e conseguir upar então essa calculadora ela ajuda muito nesse cálculo por causa disso você tem certeza do quanto de medalha total que você tem que ter e do quanto de investimento você tem que fazer na unidade no quesito level de medalhas pra ela conseguir ter o dano suficiente pra chegar no próximo KL e ele já calculou automaticamente todos os próximos KL 40 KL 41 42 43 44 45 ele calcula 5 próximo KL pra você então ele calcula o nível que o hipo tem que estar pra ele atingir esses KL e calcula o total de medalha que você vai ter que ter pro hipo conseguir chegar nesse level pra você atingir o KL necessário só que como você vai adquirindo artefato vai adquirindo novos buffs e tal eu recomendo eu cheguei KL 40 beleza consegui pegar KL 40 seguindo o que tá na calculadora aqui aí eu vou lá e faço um novo cálculo eu coloco tudo de novo dou uma atualizada pra ver se ele vai gerar outro cálculo porque se eu for me basear nesse eu vou tá alegando que meus atributos aqui de buff não tenham aumentado nem o meu gold level máximo também não aumentou e nada do tipo então eu recomendo cada KL que vocês passarem vocês virem aqui na calculadora e tá atualizando ela pra ver quanto que vai precisar entendeu e isso é muito bom isso é muito bom porque vale muito a pena calcular muito muito mesmo por causa que é você já tem um objetivo concreto né você não precisa ficar será que agora eu consigo passar de KL vamos tentar aí você vai lá pega o buff da elfa aí você vende o druida investe tudo você vai investir uma grana uma gema né pra você ativar o vender o hipo você já já investe 100 de gema depois você vai ativar o buff 10 vezes você já investe mais 100 depois você vai ter que vender o hipo pra redistribuir as medalhas mais 100 já é 300 de gema investido pra você não investir na sorte falar eu já upei um pouco de medalha será que eu consigo passar de KL agora vou tentar aí vai que não dá vai que você não tenha força o suficiente pra conseguir atingir o próximo KL então com essa calculadora você já tem certeza absoluta é certeza absoluta eu já fiz o teste várias vezes na minha conta principal então foi o que mais me ajudou a passar de KL foi com essa calculadora porque eu não tinha muita noção do quanto eu tinha que upar pra conseguir passar naquele KL atualmente eu tô KL 68 na conta principal e no KL 68 é bem mais difícil de calcular porque é muito KL antes quando você tem KL baixo dá pra ter uma noção você fala já upei um bom tanto acho que dá pra upar KL aí você vai e upa beleza mas quando tá KL alto a partir do 40 pra cima já fica um pouco mais complicado de você ir na sorte e é gema gasta à toa se não der certo então a calculadora ela é boa pra isso você já consegue calcular com precisão é certeza que quando eu tiver 1.96C de medalha eu vou conseguir deixar o hipo com 2140 do level de medalha e vou conseguir pegar KL 40 isso eu garanto pra vocês que é certeza se vocês fizeram o cálculo certinho fizerem o cálculo corretamente é certeza que vocês conseguem essa outra fileira é pra você testar outro herói pra você não ter que apagar esse tudo de novo ou se você quiser manter já o do hipo calculado depois você né se faz o de outro herói aqui como seria algum outro herói você deixa do hipo e vou fazer o do druida agora e se eu investisse tudo no druida quantas medalhas eu teria que ter como é que seria e aí daria pra você fazer aqui comparar os dois entendeu dois heróis diferentes um do outro é pra isso que serve as outras aí ter calculador é enorme tem várias opções se vocês forem ver aqui pra frente né algumas são um pouco mais complicadas do que essa por exemplo aqui o de descanso do espírito tem como você calcular o quanto você vai ganhar por minuto como é que faz e tudo mais só que é um pouco mais complicado pra você saber e não vai dar pra explicar agora senão o vídeo vai ficar muito grande também mas é isso pessoal essa calculadora vai ajudar muito vocês eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo e infelizmente eu acho que não tem os heróis novos tenho certeza que não tem por enquanto provavelmente eles vão atualizar mais pra frente essa calculadora mas ainda não tem os heróis novos mas aí você usa um herói antigo sempre vai ter um herói antigo no seu time no caso do orc ou você vai usar o cavaleiro serp ou o espírito de gelo e em outro time você estiver usando o time de hipo já faz com o hipo se estiver usando algum outro time provavelmente vai ter aqui também mas os novos infelizmente não então acho que é isso pessoal qualquer dúvida vocês podem perguntar no comentário entra lá no grupo fala comigo fala no privado eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sempre no whatsapp eu praticamente estou online o dia todo então eu posso estar respondendo vocês a qualquer momento principalmente de madrugada eu fico bastante acordado eu vou dormir bem tarde coisa de 5, 6 horas da manhã então de madrugada eu sempre estou aqui no computador mexendo bastante e tal e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu tenha ajudado e até o próximo muito obrigado para quem assistiu até aqui e falou e falou